Fuja entrou recentemente para o catálogo da Netflix para a felicidade dos amantes de um suspensezinho gostoso. O filme é uma mistura de suspense com terror psicológico e olha, é de dar água na boca. Hoje a gente vai conversar sobre esse longa que vai que é ele que vai embalar o seu próximo final de semana. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos na Terra do Medo. Hoje a gente vai conversar sobre Run, que em português fica Fuja, que é um filme que entrou no catálogo da Netflix agora no dia 2 de abril. E como todo mundo é muito honesto e ninguém assistiu esse filme antes de chegar aqui no Brasil, pode ser que algumas pessoas não tenham assistido ainda, então esse vídeo vai ser dividido em três partes. Na primeira parte eu vou falar do filme sem spoiler, na segunda já vai ter uns spoilers bem leves assim, que não vai estragar a sua experiência e na terceira parte vai ser spoiler porrada e bomba, vai ser aquele spoiler que vai, ó, se você não assistiu eu nem te aconselho. Eu vou falando pra vocês no andar da carruagem, quando que eu vou começar os spoilers, e se vocês forem olhar aqui na linha do tempo do vídeo, eu dividi por capítulos, então vocês vão saber qual parte tem spoiler, qual não tem, tá certo? Então vamos pro vídeo. Fuja é um filme de suspense de 2020 que foi produzido pela Ulu e foi disponibilizado aqui no Brasil pela Netflix agora em abril. O filme foi dirigido pelo Anish Chaganti e o roteiro é do Anish, o diretor, junto com o Seve O'Honey. No elenco a gente tem duas maravilhosas, uma, a Sarah Paulson, que eu acho que é o grande motivo desse filme estar repercutindo tanto, porque quem não ama a Sarah Paulson, não é mesmo? E a outra maravilhosa é a Kiera Allen. O filme conta a história de uma adolescente que vive com a mãe e tem vários problemas de saúde, e a relação delas é muito tranquila, até que essa menina começa a desconfiar de alguns segredos sombrios que a mãe dela pode ter. Uma coisa que eu acho importante eu citar agora, que eu tava doida pra botar nesse vídeo, é que a Chloe, a personagem da Kiera Allen, é uma personagem que usa cadeira de rodas. Ela tem deficiência, tem vários problemas de saúde, mas ela precisa usar cadeira de rodas. Só que a atriz, a Kiera, na vida real, ela é cadeirante, ela precisa usar cadeira de rodas. E eu achei muito bacana porque o diretor podia ter chamado qualquer atriz pra fazer esse papel, só que ele escolheu chamar a Kiera porque ela é uma pessoa com deficiência pra fazer uma pessoa com deficiência. Eu acho isso muito bacana, representatividade, tem que rolar sim. Além disso, a Kiera falou que ficou muito feliz, muito aliviada, quando ela viu no roteiro que a personagem dela, a Chloe, não ia ser uma pobre coitada, porque quando a gente vê personagens com deficiência, várias vezes eles são retratados como pobre coitados que dependem muito das pessoas. A Chloe, não. A Chloe é muito inteligente, muito maravilhosa, muito esperta e muito sangue nos olhos. E, gente, eu tava querendo ver esse filme há muito tempo já, desde que eu soube que ele ia estrear. E é um perigo quando a gente cria muita expectativa assim, quando a gente tá esperando muito alguma coisa, algum filme, etc. Porque a expectativa aumenta. E aí, o risco da gente tomar na cara, levar na cara e cair do cavalo, por ser uma coisa nada a ver do que a gente tava esperando, é muito grande. Só que, felizmente, isso não aconteceu com Fuja. Eu assisti e tive uma surpresa muito boa, porque esse filme é um suspense que te deixa roer nas unhas do início ao fim. E uma coisa muito bacana nesse filme, que é uma coisa que eu já citei, é que a mocinha não é burra, gente. Por quê? O que que acontece? Quando o mocinho é burro, a gente não cria tanta empatia. Na verdade, às vezes dá até um pouco de raiva, não é mesmo? Porque a gente pensa assim, não é possível que você vai escolher isso, meu filho. Então, morre logo. Quando o mocinho é inteligente, começa a fazer escolhas inteligentes, a gente começa a ter uma empatia muito grande, e a gente começa a ficar desesperado. Não dá aquela raivinha que o protagonista burro, com o que faz péssimas escolhas, dá pra gente. A história do filme me surpreendeu bastante. Mas o primeiro motivo que me surpreendeu, eu vou deixar pra parte de spoilers leves. E o segundo motivo que me surpreendeu, é porque eu não pesquisei nada sobre o filme. Inclusive, é uma coisa muito boa que eu recomendo pra vocês. Não pesquisa nada do filme, não lê nem sinopse. Então, nesse filme eu fui descobrindo uma coisa que ia acontecendo, que ia levar na outra. E realmente, como eu falei, o suspense nele é muito bom. Até o final ele te prende. Uma coisa importante também, não crie tantas expectativas com o final, tá? Esse é um filme pra você curtir ali o caminho. O trajeto dele é muito gostoso. E fica por aí, assim. Eu não sou muito fã do final, não. Agora, antes da gente finalizar a parte sem spoilers, eu vou contar pra vocês uns easter eggs que eu achei muito legal quando eu descobri que tinha no filme. Se você não sabe o que é easter egg, easter egg, traduzindo literalmente, é ovo de páscoa. Mas, quando a gente tá falando de filmes, séries, easter eggs são aquelas coisas que a gente encontra tipo quando um brinquedo de Toy Story aparece em outro filme da Pixar, sabe? É um negocinho que você vê ali e você pensa Ah, conheço isso, hein? Isso aí não me é estranho, não. E isso acontece nesse filme também. E eu fiquei balançando o meu rabinho porque foram referências de um filme que eu amo muito. Primeiro, que esse filme, o Fuja, ele lembra muito Louco Obsessão, de 1990, que é um filme que foi baseado em um livro do Stephen King. Daí, pesquisando sobre a produção de Fuja, eu descobri que os roteiristas se inspiraram em Louco Obsessão pra fazer esse filme. E, gente, eu achei maravilhoso. Porque eu sou completamente apaixonada por Louco Obsessão. Se você ainda não assistiu esse filme, assista. Daí, eu tava super despretensiosamente assistindo os stories do arroba Stephen King underline BR, que é o Stephen King Brasil. E eles botaram, assim, dois easter eggs que aparecem no filme. Inclusive, gente, sigam eles, porque eles são maravilhosos. Se você gosta de Stephen King, eu super recomendo a página deles. Daí, eles postaram esses dois easter eggs, que são... O primeiro é que tem uma hora que a Chloe tá no telefone, que é citado a cidade de Derry, no estado de Maine. Que, no caso, não existe. Quem criou essa cidade, esse estado, foi o Stephen King. E é usado em várias obras dele, vários livros, vários contos. E isso foi claramente uma referência ao Stephen King. O outro é que tem uma hora que a Chloe vai numa farmácia e ela chama a atendente de Senhora Bates. E no crachazinho dela, a gente vê que tá escrito Kate. Logo, o nome dela é Kate Bates. E quem se chama Kate Bates? É a atriz que fez Louco Obsessão. Maravilhosa, inclusive. Gente, adorei. Fiquei super feliz. Quer me fazer feliz, gente? É fanservice. Adoro um easter egg de graça. Bem, avisei que iria chegar esse momento. Iremos agora para os spoilers leves. Que não irão estragar a sua experiência assistindo o filme. Ou talvez vá mais filme. Como eu já disse, gente, eu fui sem pesquisar nada. Eu não sabia do que se tratava. Então eu tava assistindo despretensiosamente quando me jogaram no meio da minha cara uma história parecidíssima com a história real da Didi e da Gypsy Blanchard. Pra quem já tá acostumado com o mundo de true crime e gosta desses assuntos mais sombrios, provavelmente conhece essa história porque é realmente de explodir a cabeça. Que é a história de uma mãe e de uma filha que a mãe fazia a filha acreditar que tinha várias doenças e que ela precisava de sonda e que ela precisava andar de cadeira de rodas e várias outras doenças que a menina perdia as contas. Tipo, a menina não tinha cabelo porque a mãe raspava. A menina, que é a Gypsy, vivia completamente aprisionada. Só que chegou um dia que a Gypsy ficou cansada dessa vida, descobriu que tudo tava acontecendo e acabou tirando a vida da mãe pra que ela pudesse ter a liberdade e conseguisse viver como uma pessoa como qualquer outra. Porque além dela acreditar que tinha várias doenças, ela tinha uma vida completamente privada. Ela não tinha amigos, ela não podia ter namorado. Então assim, é uma história bem pesada. Se vocês quiserem, eu posso trazer ela aqui no canal. Mas eu já citei esse caso aqui no canal nesse vídeo aqui em que eu indiquei algumas séries que foram inspiradas em crimes reais. Assiste depois se você não assistiu. No filme, a Chloe tem arritmia cardíaca, paralisia, asma, diabetes e várias outras síndromes que vão se acumulando ali. Por isso, ela tinha que tomar vários remédios. Além de tomar esse monte de remédio, ela também precisava usar a cadeira de rodas. O que tornava ela completamente dependente da mãe, a Dayane. Só que nem eu falei, ela era muito independente. Ela gostava de fazer as coisas sozinha. Inclusive, ela tava estudando pra ir pra faculdade. Ela tava super ansiosa pra ir pra faculdade. E no começo, gente, você acha que a relação dela e da mãe dela é perfeita, maravilhosa. As duas nasceram uma pra outra, realmente. Uma coisa linda de se ver. Apesar de eu achar que o filme poderia ter aprofundado um pouquinho mais nisso. Só que aí, chega certo momento que a Dayane começa a dar um remédio pra Chloe, que é uma pílula verde. A Chloe perguntou ainda, o que que é isso aí que você tá me dando, que eu não tô sabendo? A Dayane dá um migué, fala, não, é um remédio que você tem que tomar. Você toma remédio, vários. A Chloe não engole isso, porque ela não é besta nem nada. É aí que a gente começa a perceber que talvez seja a própria Dayane que esteja fazendo com que a Chloe fique nessa posição de depender dela o tempo inteiro. Inclusive, isso tem um nome. Manchalsen, por procuração, que é o nome de uma síndrome que faz com que a pessoa, geralmente isso vem de mãe pra filho, pai pra filho, mas geralmente é mãe pra filho, que faz com que essa pessoa tenha necessidade de cuidar de outra. A Didi provavelmente tinha essa doença, e no caso, a personagem da Sarah Paulson parece ter essa doença também, essa síndrome. E eu entendi que era isso, na hora, talvez, por eu já conhecer a história da Didi e da Gypsy. Aí eu comecei aí numa vibe de querer entender pra ver se o final ia ser igual, o que ia acontecer. E é aí que mora o suspense do filme, porque a gente fica querendo saber qual vai ser a próxima atitude da Dayane pra manter a Chloe presa a ela. Porque claramente era isso que a Dayane queria desde o início. Porque a menina não tem acesso a um celular, a menina não tem acesso a um computador. Quando é um computador, é tipo no meio da sala, e é de uso geral da casa, ela não tem um notebook, ela queria ter um celular pra poder falar com os outros. E a Dayane se recusa, sabe, desconverse e tal. A menina estuda em casa, você vê que a Dayane fala assim, ah, você estuda uma hora disso, depois uma hora disso. Então ela não tem convívio social, a casa delas é completamente afastada de tudo. Então você vê que a Chloe tá muito na mão da Dayane. E é isso que ela foi montando desde sempre, esse ninho ali, pra que ela não pudesse escapar tão facilmente. Agora, antes de passar pros spoilers, pesados que eu e o Vilton já tá se coçando aqui pra dar, eu vou citar mais easter eggs pra vocês. Um easter egg é da parte que a Chloe vai no cinema com a mãe dela, o nome do filme é Breakout, que significa saia, fuja, enfim, zarpa fora daí, mete o pé, mete o louco. E é basicamente o que a Chloe precisa fazer, e o que ela tá tentando fazer. O outro easter egg é porque a gente descobre, em certo momento do filme, que a Chloe tá tomando um remédio de cachorro, no caso, para que ela tenha dormências na perna, que é basicamente um tranquilizante pra cachorro, enfim. E do lado da farmácia que a Chloe vai pra fazer essa descoberta, tem uma pet shop. Então, quando você vai assistir no filme pela primeira vez, você não percebe, mas quando você assiste pela segunda vez, você já sabe, ah, entendi, hein, o que você quer me dizer. Eu coloquei isso como easter egg, mas eu acho que tá mais pra um foreshadowing, que é quando o filme anuncia alguma coisa, sem que você perceba, uma coisa meio sutil, dando um sinal do que está por vir. Agora, tirem as crianças da sala. Momento spoilerzão, muito grande, tarantantão. Gente, eu adorei o filme, de verdade, sadinha mesmo, amei. Porém, o final acabou com a minha vida. E eu vi muita gente falando que gostou do final. Eu não tô nesse clube. Primeiro que eu acho que a Daiane foi abatida muito fácil. Pros teimosos de plantão que estão aqui, sem ter assistido o filme, eu explico. É porque nesse momento, a Chloe tá no hospital, completamente debilitada, e a Daiane tenta fugir com ela, se aproveitando dessa vulnerabilidade, que a Chloe tá naquele momento. Só que aí os médicos percebem que tem alguma coisa errada e tal, e correm atrás dela, pra saber, pra tentar pegar e tal. Acontece, gente, que ninguém sabe muito claramente o que tá acontecendo. Na verdade, é tudo desconfiança. Mas mesmo assim, logo quando eles veem a mulher, eles atiram nela, sabe? Fora que foi um tiro no ombro, aí elas já caíram. Achei que estavam querendo finalizar o filme rápido. Aí eu já falei nesse vídeo, que eu acho que podiam ter entrado mais ali, na relação delas, no início do filme. Eu acho que também dava pra estender ali um pouquinho, o final. Por quê, gente? O filme tem uma hora e meia. Se acrescentasse dez minutinhos no início, dez minutinhos no fim, pra aprofundar nessas partes, já dava ali um remelexo muito melhor. Disse a cineasta, faz então, Sibeli. Não, mas eu tô aqui pra assistir. Tô falando a partir do meu ponto de vista. Só que pra mim, tudo piora, quando se passam sete anos, aí a Diane tá presa, e a Chloe tá ali numa vibe meio jogo virou, não é mesmo? Dando as medicações que a Diane dava pra ela, quando era mais nova. Fazendo com que a Diane fique completamente dependente também, e completamente debilitada. Eu achei isso meio... Eu sou má. Então, não me ganhou. Acho que é isso. O final não me ganhou, talvez por eu estar esperando alguma coisa diferente, ou não, porque eu também não tava esperando nada. Mas no meu subconsciente, eu já conhecia a história da Didi e da Gypsy. Então, na hora, a gente já começa a comparar. Até porque teve gente que amou esse final. Eu vi bastante gente falando, tanto do filme inteiro, quanto do final. E teve bastante gente que gostou do final. Mas também é uma parada muito subjetiva. Eu quero saber também o que vocês acharam do final. Conta aqui pra mim nos comentários. O Vitor me pontuou uma coisa que eu achei interessante de citar. Fala oi, Vitor. Oi. Que é o seguinte, pode ser que ela não tenha essa síndrome que eu citei, do caso da Didi e da Gypsy, que é a manchal sem procuração. Pode ser que a Daiane era só uma pessoa muito má, que raptou a menina. Olha o spoiler, se você tá aqui e não viu, hein? Que ela raptou a menina e queria aprisionar a menina ali. Porque se ela fosse pra escola, fazer amigos, se ela tivesse iPhone, seria mais fácil dela escapulir dali. Então, pode ser que ela seja só uma pessoa má. Fica aí o questionamento. No fim das contas, eu adorei o filme, com algumas ressalvas que eu já falei, a coisa do final, a questão dele não se aprofundar tanto em algumas questões. Então, se você não assistiu esse filme ainda, eu indico pra você assistir esse final de semana que vem, tá? Já coloca na sua watchlist da Netflix e assista. Depois você vai me contar o que você achou. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda comigo. Como sempre, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Aproveita que você tá aqui e assiste esse vídeo em que eu indiquei outro filme que está na Netflix, que é o Vozes. Ou então, assiste esse vídeo aqui em que a gente conversou sobre 1408, que é um filme inspirado em um conto do Stephen King. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!